Então, vamos lá. Bruno, o que eu devo fazer em cada etapa da minha preparação? O que eu devo fazer em cada etapa da minha preparação? Primeira coisa, você precisa saber que a sua preparação está dividida em três etapas. Tem a largada. Lembra que é uma competição? Você vai competir com outras pessoas? Então, uma corrida, uma competição, você tem uma largada. A corrida propriamente dita. E aquela arrancada final. Arrancada final. A largada é ali de uma às três primeiras semanas de estudo. A corrida é o estudo até um a dois meses antes do vestibular. E a arrancada final é ali faltando um a dois meses para o vestibular. A largada, a largada é quando você vai preparar tudo para o seu vestibular. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir um objetivo. Que objetivo? Você tem que definir o seguinte. Qual curso você quer fazer, em qual faculdade você quer fazer e qual vestibular que você vai prestar. Então, a largada é isso. É uma combinação, definir o objetivo é isso. É uma combinação entre curso, faculdade e vestibular. Bruno, eu quero fazer medicina. Você quer fazer medicina aonde? Ó, curso, medicina. Na USP. Ah, quero fazer medicina na USP. Qual vestibular? O vestibular é a FUVEST. Bruno, quero fazer engenharia. Curso, engenharia. Faculdade, na UFMG. Beleza. Então, o vestibular é o ENEM. Você tem que saber isso. Uma vez que você definiu esse objetivo, você vai identificar a nota, que agora vai ser mais alto. Vai identificar os resultados que você precisa alcançar para passar, né? Para passar no vestibular. Qual o resultado que eu estou falando? Então, assim, média no vestibular, média no vestibular, desempenho em cada prova. No caso do ENEM, a gente tem duas provas, né? Uma no primeiro dia, outra no segundo dia. Na FUVEST é um dia só de prova. No ITAS são três dias de prova. E você só faz os últimos dois se você for bem no primeiro dia, né? Então, você tem que saber o desempenho em cada prova, tá? E aí, é o seu desempenho também em cada disciplina. Por que você está falando isso, Bruno? Porque no ITA, vamos pensar no ITA. No ITA, você, ah, eu quero fazer a diferença em matemática. Cara, matemática, todo mundo que passa no ITA faz mais de 80% da prova. Então, não é ali que você vai tirar a diferença. Você tem que fazer 80%, 85% da prova de matemática do ITA para você participar do jogo. Para você ter um diferencial, você precisa mandar bem na prova de redação, que é onde a galera do ITA vai mal, entendeu? Ah, vou fazer o Enem. Não adianta você querer tirar uma nota muito alta no Enem com base no que você vai tirar em ciências humanas. Por quê? Porque a nota de ciências humanas tradicionalmente é baixa. A de linguagens tradicionalmente é baixa. Mesmo que o nível de acerto seja muito alto, para o mesmo número de acertos em matemática e linguagens, a nota de matemática é maior, normalmente. O que você está falando? Se eu acertar 400, se eu acertar 40 questões em linguagens, eu vou tirar ali 700, 700 e alguma coisa no Enem. Se eu acertar 40 questões em matemática no Enem, eu vou tirar mais de 900 na prova do Enem. Então, você tem que saber essas coisas. Com base nessas informações, quais informações? Nos resultados que você precisa alcançar. Com base nos resultados que você precisa alcançar. E no volume de conteúdo, de conteúdo, o que você vai fazer? No volume de conteúdo, você define a sua carga horária semanal. Com base nessas informações, você vai para a próxima etapa, que é o seguinte, o seu plano de estudos deve conter um horário de estudos. Você tem que ter uma rotina de estudos para você seguir. Aí vamos para a corrida. A corrida é o que você tem que fazer. O que fazer? O que fazer nessa parte? O que fazer? O que fazer? Seguir o seu plano de estudos. É isso que você tem que fazer na corrida, entendeu? Bruno, como que eu vou fazer isso? Como fazer? Como fazer? Ah, beleza. Essa pergunta é importante. Deixa eu colocar essa aqui em itálico. até para ficar melhor. Como que você vai fazer? Como fazer? Primeiro, você tem que fazer exercícios todos os dias. Todos os dias você tem que praticar. Vai ter dia que você não vai assistir aula? Vai. Aí nesse dia você vai fazer exercício. Vai ter dia que você não vai fazer exercício? Não. Todo dia de estudo tem que fazer exercício. Redação conta como exercício? Conta. Mas todos os dias você tem que fazer exercício. Por quê? Porque você não pode deixar o conhecimento dormir, né? Você não pode deixar a aula que você assistiu dormir. Você tem que assistir a aula e fazer exercício no mesmo dia para o seu cérebro entender que aquela parada é importante e salvar a memória de longo prazo. Para no dia do vestibular ele ir lá e consultar essa informação. Tá? Então, a primeira coisa é aula dada, aula estudada, hoje. Você estudou a matéria hoje? Assistiu a aula hoje? Então você vai fazer exercício hoje. Lê o livro hoje? Vai fazer exercício hoje. Tá? E aí, você também precisa, você precisa estudar os conteúdos na ordem correta. E tem outra coisa. Você domina, você precisa. Domine um assunto antes de avançar para o próximo. Isso aqui é uma técnica muito importante para você não precisar revisar, para combater as curvas de esquecimento. Tá? Tudo isso é importante. Beleza? Tem algumas boas práticas dos aprovados. Que boas práticas seriam essas? Fazer pelo menos uma redação por semana. Como assim, Bruno? Porque a redação é muito importante. Se você quer passar no vestibular e a redação pesa muito na nota, você tem que saber fazer a redação. Então, quem passa, faz pelo menos uma por semana, tá? Estudar matemática. Matemática todos os dias. Ou, se não for todos os dias, é praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias. Isso é uma coisa que as pessoas que vão passar fazem. E a outra é fazer simulados. Então, você tem lá os simulados, dentro da plataforma, você tem que fazer os simulados. Para você treinar para o dia da prova. Tá? Depois que você passou por esse processo, vem a arrancada final. O que é a arrancada final? A arrancada final é justamente resolução de provas antigas. E você vai fazer essas provas antigas como se fossem simulados. Ou seja, como se fosse prova de verdade. Você vai fazer, vai separar um horário. Eu explico direitinho. Dentro da plataforma tem uma aula que eu falo, aprofunda esse assunto. Tá? E aí, você tem que seguir o que está ensinado naquela aula. Mas, em linhas gerais, é isso. Você vai fazer do mesmo. Fazer como... Fazer como se fosse um simulado. Ou seja, prova de verdade. No dia da prova. Tá? Então, é isso. Se você seguir esse processo da largada, da corrida e da arrancada final, você vai conseguir passar. E aí, você tem que seguir o que está ensinado naquela aula. E aí, você tem que seguir o que está ensinado naquela aula. E aí, você tem que seguir o que está ensinado naquela aula. E aí, você tem que seguir o que está ensinado naquela aula.